Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Gente, vim mostrar pra vocês que é um vlog bem rapidinho, tá? Eu participei de uma rifa, num grupo que é grupo de rifa, e do sorteio no canal da Sueli, da Sueli Milk, que ela faz lá quando ela completa um carro, e aí eu comentei no vídeo e acabei sendo sorteado. Então, eu vou fazer o vlog mostrando pra vocês o que eu ganhei, né? Que eu escolhi um brinde surpresa lá na Sueli, e o que eu escolhi na rifa. Lá no jogo da rifa, tava pra ser... qual é o nome do grupo, meu Deus? Amigas e Caprichosas, acho que é isso. Não lembro o nome do grupo, gente, perdoa. O grupo é da Ismênia, né? Ela tá no meu grupo também, ela é inscrita aqui no canal, e aí ela me falou do grupo e eu entrei lá. E eu sempre pago, mas eu nunca vejo o sorteio, não vejo quem ganhou, eu faço pra participar mesmo, pra brincar, e eu acabei sendo sorteada no último sorteio que teve. E aí lá tava dizendo que era um kit de jogo de cozinha, né? Acho que era de tapete de cozinha, ou um kit de barbante com seis barbantes. E eu escolhi os barbantes, tá? E eles acabaram de chegar. Eu acabei de fazer live, tava aqui conversando, tirando foto do jogo de suplata que eu fiz, mandando pra cliente, né? E aí eu recebi, então o cara chamou na porta e eu recebi agora os barbantes. Então eu vou mostrar pra vocês, vou desembalar, ó, tá aqui embalado. Ó, esse aqui já veio rasgado, tá, gente? Acabou de chegar. E os panos, o que a Sholi fez, eu já até gravei, mandei pra ela. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que foi o que eu ganhei, tá, gente? Foi um ganhado assim, sorteado no canal de um e no grupo da outra, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, vou fazer um vlog bem rapidinho só pra mostrar pra vocês. No da Sholi, eu ganhei... Deixa eu tirar aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui que eu ganhei da Sholi. O que eu ganhei da Sholi foi esse kit de pano de prato. Olha, gente, tem umas estampas muito bonitas. É lá da lojinha Achados da Jô, que eu acho que ele tem parceria com ela, tá? Ó, muito bonita as cores do pano. Achei linda essas galinhas. Tá vendo? Ó, que linda. Bem colorida, é pé de galinha, tá, o pano. Muito bonita. Então veio cinco de... no primeiro. Aí veio mais... Deixa eu tirar aqui a ração do cachorro, que eu vou dar um saco. Ó, veio mais cinco. Ó, umas cores bem vivas, estampa, tá, gente? Bem legal. Ó, a ursinha. Ó. Que linda. Eu amei, ó. Ó, gente, que coisa linda. E veio mais esses dois aqui, colorido. Tá? Ó, amarelo. E o azul. Lindo. Eu amei. Então esse aqui foi do... 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 E a outra é a Supremo A Supremo eu já experimentei Eu não sei hoje Porque faz muito tempo que eu usei E deixei de usar porque deu um problema Que veio muito fino E eles trocaram o fornecedor Dos barbantes deles E aí deu uma caída na qualidade E eles me falaram isso no telefone Então eu deixei de usar a Supremo Então eu escolhi a Apolo Eu fui e comprei o Apolo Na Shopee e a menina mandou o dinheiro E eu paguei Vou cortar aqui Pra facilitar aqui pra mim e mostrar pra vocês Eu escolhi É de 627 metros Tá gente Ô senhor Toma aí Esse daqui É o Cadê a cor senhor Eu acho que é o azul pique Gente Azul royal Eu acho Não tem Mas não tá marcando a cor aqui não A cor é 2775 Ó Eu escolhi o royal Tá vendo Aí esse daqui Ai eu não lembro o nome dessa cor aqui não Acho que é verde jade Eu acho Ó Que em outras marcas É verde água escuro Mas eu acho que é o verde jade Esse aqui Deixa eu coisar aqui Deixa eu coisar aqui Esse daqui Gente É o pitanga Rosa pitanga Esse Aí escolhi esse rosa Esse rosa aqui eu já não sei qual é não Aparenta ser igual Quase igual Ó Diferença clara De bem pouca Ó Bem pouca mesmo Esse daqui É o pitanga Esse daqui eu não lembro o nome A cor dele é 3390 Aí veio Um preto Escolhi um preto E um branco Que é As cores que eu menos tenho aqui né Preto eu não tenho Eu escolhi um de cada Então É só esse aqui que eu não lembro o nome gente Esse e esse verde Que eu não sei Não lembro esse rosa aqui qual que é Eu sei que esse é pitanga Esse é bonito gente Esse eu gostei ó Tá vendo Bom gente ó Como eu falei pra vocês Branco Preto Pitanga Fui ver lá É verde Tiffany Azul Bic E quartzo Rosa quartzo Tá Eu fui olhar lá na Shopee É O valor ficou de 17 17 reais e 30 centavos cada um Tá gente Eu falei pra vocês que eu não ia comprar mais Eu falei eu não vou mais comprar barbante Mas na opção do jogo de cozinha e os barbante Eu pedi os barbante tá Então ficou cada rolo aqui 17 e 30 Foi um presente Foi um presente Não foi comprado Não foi comprado Foi um presente Não foi o sorteio Eu acabei ganhando Então Não comprei Eu ganhei E os barbantes também E os tapetes E os panos de pratos Também ganhei né Do sorteio da Selimilk Um pouco de tudo Selimilk Até saiu o vídeo lá No canal dela Mostrando Quando eu recebi né Então É gente É Espero que vocês Tenham gostado aí Que eu fiquei muito contente É Pela Eu não tinha Não tinha Muita Outra Assim Opção de cores né Como a gente usa Muita cor Deixa eu colocar aqui gente Como a gente usa Muita cor Assim Viva Pra gravar Eu escolhi as melhores As que eu achava Que Que fica melhor Pra gravar Mas E as que eu não tinha Então Foi essas aqui É Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aí o like Se inscreve aqui no canal É Ativa o sininho de notificação Comenta o vídeo Compartilha com seus amigos Pra gente poder Né O canal crescer cada dia mais E Né Se você quiser participar Do nosso Do nosso grupo Do WhatsApp Me chama no Instagram Que eu passo o link pra vocês É Se quiser Eu tenho o grupo do Facebook O link tá aqui no canal Tá aqui na descrição do vídeo Tem um Facebook A página do Facebook Tem um grupo Tem um Instagram Tá certo? E eu vou esperar vocês lá Tá bom, gente? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau